É o WG Splat Funk, tá bom? É com o VIX! É o Mandrake, Mandrake na voz! E agora, ela implora, quer de volta aquele meninim Nas antigas não dava bola, eu chegava pra salvar o venenim E hoje em dia, na melhora, graças a Deus os planos tá fluindo Minha carença foi embora, te confesso, bem melhor sozinho E se botar na quebrada, vai ver que o moleque não mudou nada E a humildade vem de berço, e pros bico é só cara amarrada E aquele foguete que eu via passar, eu já conquistei E aquela morena que ia me deixar, eu que abandonei É que o mundo girou, que Deus abençoou É que o mundo girou, que Deus abençoou E aquele foguete que eu via passar, eu já conquistei E aquela morena que ia me deixar, eu que abandonei É que o mundo girou, que Deus abençoou É que o mundo girou, diretamente com o gumi que estourou E agora, ela implora, quer de volta aquele meninim Nas antigas não dava bola, eu chegava a passar um venenim E hoje em dia, na melhora, graças a Deus os planos tá fluindo Minha carença foi embora, te confesso, bem melhor sozinho E se botar na quebrada, vai ver que o moleque não mudou nada E a humildade vem de berço, e pros bico é só cara amarrada E aquele foguete que eu via passar, eu já conquistei E aquela morena que ia me deixar, eu que abandonei É que o mundo girou, que Deus abençoou É que o mundo girou, que Deus abençoou E aquele foguete que eu via passar, eu já conquistei E aquela morena que ia me deixar, eu que abandonei É que o mundo girou, que Deus abençoou É que o mundo girou, diretamente com o gumi que estourou É o WG Splash Funk, tá bom?